Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a minha caixinha da Jequiti, tá? Que já chegou, já faz 10 dias, mas aí eu tô gravando os vídeos aos poucos pra colocar no canal, tá, gente? Eu já abri aqui, tirei o plástico, e agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos ver o que veio na caixa. Então, gente, aqui veio a embalagem, tá? Que eu não gostei dessa embalagem, eu achei ela... Achei ela meio feinha, gente, eu não gostei. Tá? Eu não ia passar pedido da Jequiti, mas aí como eu tava sem passar pedido já há dias, a gerente falou pra mim que meu cadastro ia ser cancelado se eu não colocasse um pedido. Então, aí, assim, isso foi já à tarde da noite, ela mandou essa mensagem pra mim, e aí eu passei um pedidozinho assim, bem rapidinho, só pra não perder o cadastro. Aí veio a colheta do ciclo 12, aí veio também os cuponzinhos, ó, tá? Aí veio aqui também a semente. E veio outra aqui também, ó. Então, gente, eu pedi... Eu já tirei essa aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Não foi muita coisa que eu pedi, tá? Só foi mesmo pra não perder. Então eu pedi duas colunhas dessa Bem Miqueco Fantasia. Pedi duas dessa daqui, ó, dessa verdinha, que é Bem Miqueco Magia. Pedi também três dessa, ó. Essa é a Bem Miqueco com... Com romance. Acho que é, gente, romance? Deixa eu conferir. Aí, com romance. Pedi dessa daqui, Bem Miqueco Desejo. Pedi mais de Bem Miqueco Desejo, tá? Então foram três, seis, nove, dez, onze... Acho que foram doze colunhas dessas que eu pedi e tudo. Tá? Porque ela ainda é o que vende, assim. Mais ela. A gente tem mais aqui, ó. Então três, três... Então foram três, seis, nove... Foram doze, pessoal. E pedi também esse kit... Blue Nautic. Aqui é o espuma de barbear. Aí, pessoal, como foi assim em cima da hora, que ela unia todo pra passar o pedido, não foi nem eu que passei, foi a gerente que passou, que ela disse que eu ganhava lá uns brindes. Aí, então, o que foi que eu coloquei? E o que eu vi mais em conta foi esse kit force aqui. E foi o que eu coloquei. Então eu pedi cinco dele, ó. Veio cinco squeeze. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Tá, gente? Tava super em conta. Eu acho que ele tava de 35 e eu até gostei, tá, pessoal? Foram todos iguais, mas eu acho que é o que vai mais sair por o preço que tá bom. Então tem uma, duas, três, quatro toalhinhas que vem junto. Cinco com essa aqui, que eu deixei aberta pra vocês verem. Ó que graça. Muito bonitinha elas. Tá? Gostei mesmo, de verdade. Muito fofinha. E veio cinco colunhas dessa, ó. Que também é lá do kit. Eu achei super em conta, gente. Muito baratinho, eu achei. Tá? Então duas... Quatro... Cinco. Tá? Então só foi isso aqui mesmo. E essas coisas que sobraram aqui dentro da caixa, pessoal, foi o que eu ganhei de brinde, tá? Então aqui foi brinde. Eu ganhei cinco carnês. Que eles estavam dando lá, cinco carnês. Ganhei também essa caixa de sabonete, que eu acho que foi puro antecipado. E ganhei esse kit aqui, que na verdade não era nesse kit que eu queria, mas aquela gerente, né? Sinceramente, não vou nem comentar sobre ela. Colocou esse kit aqui, eu não queria isso, gente. Pelo amor de Deus, tinha muita coisa maior lá. Só que aí eu mandava uma mensagem pra ela avisando pelo WhatsApp. E ela parece que não tava visualizando e colocou o kit que ela quis. Então veio esse kit aqui. Porque eu comprei, acho que 140 reais em estojo do Dia dos Pais. Acho que foi isso. Deixa eu deixar aqui mesmo. E aqui foi por o antecipado. Os carnês, eu não sei porque foi que eu ganhei. E ganhei essa colunha, esse pleche. É esse pleche, gente? É. É... Pétalas de cerejeira. E então, esses aqui foram uns brindes. Tá? Até que valeu, né? Pelo menos isso. Até... Esse aqui eu não gostei, mas fazer o que, né, gente? Deixa pra lá. Então foi esse daqui, ó, que veio. Não tenho nada de nada. Esse aqui foi um brinde. E esse daqui foram as minhas coisinhas, ó. Tá? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá joinha pra mim. Se inscreve no canal, que não é inscrito. E até os próximos vídeos. Beijo e tchau, tchau.